Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o governo agora. A Petrobras, em consórcio com uma empresa chinesa, arrematou uma das cinco áreas de exploração de petróleo do pré-sal apresentadas no leilão de hoje, realizado pela Agência Nacional do Petróleo. O bloco arrematado foi o de Aram, na Bacia de Santos, que garantiu a arrecadação de R$ 5 bilhões aos cofres públicos. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que as áreas continuam atrativas e que o governo pretende aperfeiçoar as regras para as novas rodadas de leilão. O número de idosos tem crescido a cada ano no Brasil e para atender essa população foi lançado o programa Vida Saudável. A meta é levar atividades físicas, culturais e de lazer para pessoas idosas. Maquiagem, sorrisos e muita disposição. Esta é a concentração do grupo de teatro mais vividos em cena. Todos aqui têm entre 60 e 80 anos de idade. E como dizem que a arte imita a vida, é assim que Dona Jacira vive os seus 69 anos. Eu faço hidroginástica, expressão corporal, teatro com esse grupo lindo aqui, que eu faço parte, canto e coral e também dou aula de memorização. O envelhecimento pode e deve ser cheio de saúde. E para isso é preciso olhar para a população que está vivendo mais a cada ano. Hoje somos 218 milhões de brasileiros. Mais de 30 milhões são idosos. Foi pensando nisso que o Ministério da Cidadania lançou nesta quarta-feira o programa Vida Saudável. O programa alia dois projetos. O Vida Saudável, da Secretaria Especial do Esporte, e o Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. A intenção é levar atividades físicas, culturais e de lazer para pessoas idosas em 460 municípios brasileiros. O Ministério da Cidadania vai oferecer a estas cidades capacitação profissional e todos os materiais necessários para que desenvolvam as atividades. A adesão ao programa depende de iniciativa das prefeituras, que devem indicar o número de núcleos que pretendem implantar. Não basta só ter centros de centros de dia para os idosos, como nós temos. Nós temos muitos centros de dia para os idosos. Nós temos que ter centros, integrar isso com o esporte para fazer com que eles tenham uma atividade física permanente. Isso aumenta a longevidade e dá outra qualidade para a vida dele. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. O nosso encontro é na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri